Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a CK3, onde o nosso Ernst já se tornou o imperador do Holy Roman Empire, o cara já está deixando orgulhoso a dinastia von Bamberg, aqui tem 59 membros, sendo que 25 ainda estão vivos e tem um monte de gente aqui da nossa dinastia que está viva. Então, vamos aproveitar isso e vamos tentar melhorar a nossa dinastia aqui, galera. A gente tem até um bom renome, 609 de renome, bastante coisa até, 610, perdão. E galera, estou no meio dessa guerra aqui com a Bohemia, o que eu vou fazer, galera, é o seguinte, o amigão, é o seguinte, cara, lembra daquela aliança que a gente fez aí? Dá uma mão aqui, uau, uau, 350 de coisa, oh my God. Não, pera aí, deixa eu repensar essa vida aqui, pior que eu estou quase perdendo o negócio, não, eu realmente tenho que chamar. Esse cara aqui está ali do outro lado, tem uns exércitos ali, praticamente não tem exércitos, cadê seu exército, pô? O que você está fazendo? Eu preciso de mais exércitos também, meus leves estão bem embaixo, só tenho 3k de exércitos só. Preciso de um pouco mais do que isso. 3k está pouco. E a maior parte do meu exército está aqui? Não, esse exército aqui nem é meu. The Holy Roman Empire, o imperador morreu aqui. Morreu exatamente aqui. Por que eu não posso controlar esse exército? Eu realmente não posso. Isso aqui eu vou andar, vou movimentar isso para cá, eu vou tentar ir direto para a Bohemia ali, vou levantar esses exércitos, assim que der. Deixa eu ver na minha corte, não na minha corte, no meu conselho, o que você está fazendo? Você está melhorando esse cara, né? Você está ok, você tem 25 de negócio, não precisa ter alguém melhor que você. Eu preciso que esses exércitos levantem. Basicamente eu preciso de números aqui, galera. Eu acho que de mês em mês aqui meus números vão subir. O problema é que isso aqui está... Não, eu... 3k... 80... What? Esse West é um West bem interessante. No reino da Croácia inteiro? Ok. Ei. Espera aí. Deixa eu... Por que eu não posso te dar títulos? Oh crap, você é mulher. Espera aí. Vou te casar com um cavaleiro meu. Espera aí, espera aí. Vamos arrumar isso aqui. Alguém que já tenha título. Você, por exemplo. Não, isso aqui é meu filho, está doido? Você tem quantos anos? 51. Oh crap, não vai dar para fazer filho. Cara, como que eu vou fazer isso? Ok. Já sei. Então aqui tem 45. É o meu Knight. Você aceitaria? Se casar com ela mesma? Aceitaria. Mas antes, eu quero dar um título menor. Sei lá, uma cidade para esse cara. Pode ser essa cidade aqui. Beleza. Oh crap. E agora eu quero te casar. Mas marriage. Não com a minha filha, com aquela mulher que tem aquele título na Croácia. Cadê ela? Não. Cara, cadê ela? Espera aí. Deixa eu achar ela aqui na corte. Crap, crap, crap. O que eu fiz? É você, né? Ok. Eu quero te casar. Com. Por que eu não consigo achar? Um segundo, galera. Galera, vamos fazer um esquema aqui, tá? Eu vou casar esse cara com essa mulher. Esse cara tem 40 anos. Essa mulher tem 51. Vamos casar. Eu deveria estar fazendo alguma bobagem aqui. Beleza, ele aceitou. Call to arms. Espera aí. What? Não, velho. Por que você está atacando lá em cima? Eu preciso de ajuda aqui. Tá. E agora? Obviamente eu perdi o cara, né? A mulher ainda está na minha corte? Eu espero que sim. Vou precisar achar meu knight agora, galera. Um segundo. Galera, agora eu achei o knight aqui e agora eu vou dar um título pra ele, pra ele ser meu vassalo. Eu quero que ele vire conde desse lugar aqui, tá? Tipo, tanto faz. Beleza. Então, agora ele tem esse título e essa mulher, ela tem o negócio da Croácia. Eu posso declarar guerra em cima do cara da Croácia e forçar isso aqui. Infelizmente eu não tenho... Ah, eu não vou ter prestígio pra isso tudo, infelizmente, mas enfim. Eu poderia fazer isso aqui, se eu tivesse prestígio suficiente. E daí... Esse cara... Não, cadê? E daí... What? Eu não quero forçar a vassalização. What the fuck? Eu quero declarar guerra pelo meu cara. Eu não posso declarar guerra pela mulher, enfim. Fiz caquinha, galera. Basicamente isso. Aconteceu. Achei que era uma coisa, não era. Perdi exércitos. Inclusive eu tô perdendo exércitos ainda. Não sei exatamente como. Mas é isso que tá acontecendo. 82%. 82%. Eu vou esperar dar 83%. Nós vamos fazer siege aqui na capital do Bavaria. 84%, talvez? Eu não quero deixar a paz em branco nisso aqui. Seria bem ruim. 84%. Vamos fazer raise aqui. Esperar esse exército subir. Eu preciso de um cara de siege. Esse cara aqui com siege. Tá maravilhoso. Tá beleza. Quando você puder, você vem pra cá. Você tem... Você é holder de algum docado aí, qualquer. Cara, 2700 exércitos definitivamente não é o suficiente pra ganhar essa guerra aqui. Eu vou ter que chamar esse cara. Ô, amigão. Realmente chega aqui, viu? O quê? O quê? O quê? Ô, crap. Eu não posso chamar esse cara. Ô, não. Tá. Isso aqui foi bem ruim. O cara tá na minha capital aqui. Ele vai... Ô. Velho, o cara me prendeu, velho. O cara me prendeu, velho. Os caras não vão me soltar nunca agora. Pior é o seguinte, eu acho que isso aqui atrapalhou infinito agora. Ele vai dar Enforce. Enfim, fazer o quê? Agora, a não ser que eu me solte aqui pra um milagre. E, tipo, nem vai dar tempo. Ele vai dar Enforce Demand. É isso. E eu paguei... Zilhões de dinheiro que eu nem tinha. Eu perdi um monte de prestígio. E é isso. Ou, é muito azar. É, tipo, é muito azar. É muito azar. Isso aqui é o limite do azar. Eu não tinha visto aquilo lá antes. Eu deveria ter me colocado pra liderar o exército enquanto isso. Enfim, já foi. Provavelmente eu teria perdido a guerra de qualquer forma. Só pra deixar claro. Whatever. Me dê grana aí, vai. Você gosta de mim? Suficiente. Me dá uma grana só pra eu sair do negativo aqui. Obrigado. E agora, deixa eu passar todos os títulos possíveis pra você. Eu quero que você vire o rei da... Isso aqui. Perfeito. Velho, que... Que merda. Toma esses títulos aí. Ok? Ok? Ah, e agora, além disso também, eu quero... Vend Vassal. Cara, eu vou passar todos os vassalos pra ele. Vend Vassal. Mara que ele não esteja fazendo... Bobagem aqui. Ele vai ficar muito acima do limite de vassalos. Ele tá ferrado. Tá ganhando zilhões de opinião em relação a mim. Toma todo mundo aí. Big Bavária. É assim que se faz, galera. Aprendi com o rei antigo, tá? O imperador antigo. Só pra deixar claro. Pedi com o imperador antigo. É nóis. Só vamos. Velho, que azar, velho. Que azar, que azar, que azar, que azar, que azar. Era pra Boêmia fazer parte de nós aqui. Cara, eu só quero ter ele como vassalos. Meu único vassalos. É o rei da Bavária. É nóis, meu amigo. Tamo junto. É isso. Ele vai estar muito acima do limite de vassalos. Ele que se vire. Fique só com vassalos do que alguma coisa assim. Ok. Deixa eu ver aqui. O cara tem 45 vassalos. Ah, muito bom. Muito bom. Deixa eu achar a gente aqui. Eu quero... Um cara bom de coisa. Pode ser o C. Stewardship. 13. Meu filho? Será? Acho que não. Melhor você, vai. Oh, crap. Você também é meu... Meu coelho. Não, peraí. Não tenho grana pra recrutar esses caras. Meu Deus do céu. O negócio tá feio, galera. Marshall. Meu filho. Meu filho definitivamente não vai ser Marshall. Isso não vai acontecer. Ah, eu não tenho grana pra recrutar esses caras. Deixa o tempo passar aqui. Minha coelho tá totalmente estourada. É isso. Quantos exércitos eu tenho? Eu não tenho nada de exército. Meu Deus do céu. Ô, filho. Ajuda eu aqui. Já o meu filho tem mais exército do que eu. É isso. Tamo junto, filho. Além disso, deixa eu ver um negócio aqui. Será que eu consigo modificar o seu contrato? Aparentemente não, né? Só até aqui. Se considerado um ato de tirania, vai diminuir em 15 a opinião. Ok, mas eu realmente preciso de mais exército, meu querido. Cara, não aumenta nada a contribuição. Olha isso. Não aumenta nada a contribuição. Nem vale a pena. O que aconteceu? Você conseguiria explicar? É o seguinte. A minha capital, ela tá aqui em Viena. Tá vendo? O cara da Boêmia, ele veio aqui e fez siege em Viena. E quem está em Viena? Quem estava lá? Eu, reinando, sentado lá no trono, tranquilinho. Achando que tava sossegado. Só que aí, o que aconteceu? O cara... Meu Deus, tô ganhando um Ducato. Ah, Deus do céu. What the fuck? Eu posso declarar guerra nesse cara? Posso. Excomungado. Ok. Beleza, vamos fazer isso. Vamos declarar guerra aqui e vamos ganhar, sei lá, qualquer coisa. Você venha pra cá. Perfeito. Vamos declarar essa guerra aqui, se você não tem aliados. Declarar War. Na verdade, eu deveria fazer Ducal, Conquestra. Ou... Forçar... Forçar vassalização é melhor ainda. Forçar vassalização, ok? É melhor ainda. Vamos fazer isso. Vamos colocar um cara que não seja eu. Que não seja meu filho, na verdade. Sei lá, qualquer um aqui. Tanto faz. É só o suficiente pra não ser meu filho. Tô perdendo grana. E aí? É, vamos fazer SIG ali, vai dar certo. Ah, vou perder dinheiro. Pera. Preciso ganhar dinheiro. Sei lá, como que eu vou fazer. Meu filho vai ser o cara mais rico... Mais poderoso do universo aqui. Ah, dinheiro. Ah, dinheiro. Vou fazer SIG aqui de uma vez por todas. Estão devendo dinheiro, que é bem ruim, mas que tá ok. Cara, eu não quero colocar meu filho de stewardship. Tá. Não necessariamente eu preciso de um chancellor. Mas eu acho que um cara de stewardship é melhor. Aqui é você. Falta de whatever. Mano, guys. Nossa, SIG aqui. Os caras ficam andando pra lá e pra cá. Tá mais perdido que barata tonta, né? O cap disso aqui é quanto? War score é zero. Tô atacando aquilo ali, beleza? Fiz um pouquinho de war score. Ok? Você declarou guerra em mim? Amigão, defende-me aqui. Deixa eu passar ele pro meu... Pera. Posso te aprisionar? Por quê? Posso tirar seu título. Com certeza ele não vai aceitar. Não sei o que é melhor. Eu acho... Que eu vou aprisionar ele. Ele vai querer levantar o exército dele. Contra. Ok? Mas eu já tô aqui em cima, então simplesmente eu vou fazer SIG. Ah, fala sério. Não, não correu não. Ah, ele correu. Tem ninguém aqui que tem a SIG? Sério, é isso? Whatever. Ô, amigão, defende-me lá, tá? Defende-me lá, que aquele cara lá em cima, lá do outro lado do universo, resolveu declarar guerra em mim. Sabe-se lá por quê. Mas ele resolveu. Ele tá me atacando pelo quê? Feudal Conquest. Dejur Country. Nesse lugar aqui. Cara, por que que aquilo ali é meu? WTF? Eu entendo ele. Aqui lá, de fato, é Dejur dele. Então, culpa. Ok. Já foi. Enforce Damien. Tchau. É nóis. Tchau. Tá preso. Tá preso, amigão? E agora que você tá preso, aí sim eu vou... Vou te passar pro meu filho. Não posso usar isso porque eu estou... Pera, aquele cara não é meu vassalo? Não, tô olhando errado. Será que ele é meu vassalo? Por que eu não posso passar por ele? I don't know. Sei lá. Mas agora ele já faz parte do Império. Boa. Ah, deixa eu... Cara, 11 meses. Pra recuperar esses leves. Ok. É 11 meses e acabou, né? Simplesmente não tem o que fazer. Levar esses exércitos lá pra cima. Isso aqui... Esse cara declarar guerra em mim quando eu estou em guerra contra Veneza, isso aqui foi sacanagem. O certo seria controlar um ducado inteiro? O certo seria controlar um Império. Entendeu? Aquele... O título de reino ele deveria ser meu e eu deveria ter um monte de vassalo embaixo. Mas eu preferi passar pro meu filho por garantia. Certo? A única coisa que eu realmente precisa é que ele não morra. Eu realmente prefiro que ele não morra. Preciso que ele não morra. Isso seria... Quer? Mais alguém me declarou guerra? Por que ele declarou guerra? Por que ele declarou guerra? Tomar um ducado da Upper Lorraine ou por não sei o que. Pô, pelo amor de Deus, velho. Tá doido. Chamar meu aliado aqui. Ô, um griã judeu aqui. É nóis. Aquela parte de cima ali eu provavelmente vou perder ela. Tipo, não tem muito que eu posso fazer lá em cima. Simplesmente não tem. Daqui a pouco vai ter um monte de... Ah, já tem aqui, ó. Vai ter uns caras em guerra ali comigo. Mas essa guerra aqui eu me recuso a perder. Não tô afim de perder ela, não. Controle Growth. Isso aqui é bom. Estou bem negativo. Uau. Na verdade, eu vou acabar perdendo. Essa guerra aqui. Não tem muito que eu posso fazer, não. Não, meu filho não. Troca isso aqui. Pelo amor de Deus. Prefiro eu batalhar isso aqui do que meu filho perder. Eu quero o Movimento Speed. Definitivamente. O Movimento Speed faz enorme diferença. Seria muita sorte eu fazer Siege aqui nesse cara e eu ganhar... E eu capturar ele, por exemplo, alguma coisa do tipo. Tipo, seria muita sorte. Vou tentar fazer isso. 100%. Hello there. Infoas de Demand. Sai daqui. Tchau. É isso. So beat. Bobalhão. Alguém te capturou aí. Bem feito. É nóis. Você que capturou ele não, mas é nóis. Tamo junto. Deixa eu colocar qualquer cara aqui. Então, você... Esse cara é anão? Esse cara é anão. Marshall... O filho não. É... Roberto. Roberto Roberto. 25 do Cato. Eu ganho bastante dinheiro. Vem cá. Você vem pra cá. Spy Master. Tem um bom Spy Master aí. Tem essa mulher. Vamos recuperar. Você tem 51 anos. Você vai morrer daqui a pouco. Você não. Essa mulher aqui tem 49. Não adiantou também. Essa mulher aqui tem 50... Holy qual. Tem ninguém com... Ah. Cara, eu não preciso exatamente do Spy Master. Mas ok. Vamos recrutar. Você vem pra cá. Acho que está ok. Eu já tenho minimamente uma corte aqui. Ok. Minimamente uma corte. Vamos fazer essa CID aqui rapidinho. Seria interessantíssimo ter alguém de CID aqui. Esse Marshall aqui. Felizmente não tem ninguém de CID. De coisa. Ah. Não me ataca não. Eu saio no dia 12. Eu saio no dia 12 e os caras chegam no dia 8. Então, batalha iris. Não tem muito que eu posso fazer aqui. Infelizmente, esses caras não estão dos melhores porque eu não tenho knights, basicamente. O que eu vou fazer é gastar grana recrutando knights aqui. Vou ter que colocar muito mais knights ainda pro meu exército ficar decente. Esse cara não está levantado. É, eu vou perder feio essa batalha aqui. Talvez não perca. O que é interessante? O que? O que? Esse cara também? Vamos colocar a Hungria, né? Ô, Hungria. Amizade. Júlio aqui. É nóis. Júlio aí. Eu posso aprisionar um monte de gente. Mulher. Vou aprisionar. Não. Isso aqui dá. Aqui não. Aqui não. Isso aqui meio que dá. Vou gastar um pouco de prestígio aqui também pra chamar knights. Vou ter um exército. Caramba, eu fui espancado aqui, né? Fui totalmente espancado. Eu deveria ter pensado nisso aqui, galera. Antes de ter passado todos os títulos pro meu filho. Eu realmente deveria ter pensado nisso. Acho que a única saída aqui seria recrutar mercenários, certo, mas nem isso eu consigo fazer agora. Já consigo dinheiro em algum cara aqui? Não. Agora eu estou dependendo da Hungria ganhar as minhas guerras. A Hungria tem bastante exército até, mas não tem tanto exército assim. Aquela guerra ali em cima eu consigo ganhar. Você venha pra cá. Vou atravessar o mundo com esse cara aqui. Let's go, baby! Deixa a Hungria ganhar aquela guerra naquela que ela tá indo. Só vai a Hungria que é nóis. Eu realmente preciso... Meu filho definitivamente não. Cara, eu preciso muito de knights. Tipo, desesperadamente. Eu estou ficando sem grana também. Yay! só coisas boas acontecendo. E é isso. Tem um exército aqui de total elite, né? meu exércitozinho aqui é extremamente... Cara, isso também, né? Eu sacaneei. 1K800 do exército total do Holy Roman Empire. What the fuck, sabe? O que eu tô fazendo da vida? Ainda bem que eu tenho Hungria pra lutar minhas guerras, porque senão eu tava ferrado. Hungria, ajuda nóis aí, é nóis. Esse cara tá vindo pra cima de mim, não. Ok. 2.24. Chegando que opção aqui, tristemente, ia se render. Não. Nunca. Eu mais nos renderemos. Eu tenho a Hungria do meu lado. O cara tem 7k de exército. Infelizmente, eu não capturei ninguém. Liso, Liris. E eu ainda posso fazer Seeds aqui, ó. Hello there! E aí, amigão? E aí, amigão? Aqui é aliado da Hungria, porra. Ô, amigão, dá um dinheiro aí. Sem dinheiro só? Não, sem dinheiro é pouco. Sem dinheiro não é o suficiente, não. Tenho vontade de colocar meu filho aqui, cara. fazer esse Militar Engineering. Cara, o que você tá fazendo comandando exército? Por que você tá comandando exército? Você tá em guerra contra o quê? High Shift and Suzy. Por que você tá em guerra contra esse cara? Você tá atacando o cara. What the fuck? Holy War! Holy cow! O cara declarou uma Holy War, galera. Pelo quê? Por esse lugar aqui. Do cada inteiro. Aqui em cima. Simplesmente porque não, né, filho? É isso, cara. Só vai. Te desejo sorte. Tomara que você consiga suas conquistas. Tudo bem? Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Mais um grande entrevista comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.